Meus amores, eu quero gravar pra vocês um pouquinho aqui da nossa rotina diária com uma casa, com uma família, com quantas pessoas, Lucas? Oito. Oito pessoas. Bora lá, hoje é sábado. E aí nós vamos mostrar, eu já gravei um outro vídeo, tá, gente? Por isso que eu vou aparecer com a mesma roupa, então vocês não reparem, tá? É só a continuação do outro vídeo aí da Black Friday. E eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da rotina do Lucas. Lucas, e aí? Gente, ele tá dando banho na Lolo, já deu ali a banheira. Ah, você que deu? Ah, a Fernanda tá gritando que foi ela que deu. Lolo, papai deu banho, não mexeu, Lolo? Ih, caralho, tá chorando, tá chorando, só. Gente, o Lucas tá tentando acalmar a Lolo. Ela tá ali, ó, tomou banho. Aí nós vamos fazer um vídeo, gente, de organização na casa. O que é organização? Fica catinho, Lucas, pelo amor de Deus. Nós vamos fazer um mutirão da organização. O que é mutirão da organização? Cada um vai fazer uma coisa, né, Luquinhas? O Lucas vai fazer a Lolo dormir primeiro. Depois nós vamos arrumar. Esse é o quarto que eles estão ficando. Olha aí, gente. Olha só, que tá bem organizadinho, né? Vou virar aqui a câmera pra vocês verem. Pera aí. Gente, tá aqui a bagunça. Esse é o quarto que a Lolo tá ficando. Olha isso, gente. A bagunça, bagunça, bagunça. Aí eu vou gravar o Lucas e a Fê arrumando esse quarto, organizando. Né, Xande? Gente, pra quem não conhece, esse é o quarto do Tiago. Né, Xande? É. O Xande vai ajudar também. Pegou ali a mamadeira. A gente tá um mutirão aqui de gente. Olha só a bagunça, gente. Pra cuidar dessa menina. Então já nós vamos voltar arrumando esse quarto. E aqui, gente, o corredor tá organizadinho, mas olha essa sala. Olha essa sala. Produto de limpeza que eu comprei no mercado aqui. Tá ali o Tiago e a Anaísa. Né, Tiago e a Anaísa? Olha as roupas jogadas. A casa de vocês também é assim, gente? Não, eu falei pra eles. Eu preciso gravar isso, gente. Porque, olha isso. Olha, olha. O Rex pegando a meia novinha da Lulô. Rex, solta a meia da Lulô, Rex. Vamos tentar tirar, gente, essa meia da boca do... Dá uma carninha pra ele. Aí estamos na hora do almoço. Olha a bagunça. Pega o que, Xande? Xande, ajuda, Xande. Ele tá indo pro quintal. Gente, essa parte é muito legal. Alguém conseguiu? Bora dar alguma coisa pro Rex comer. Aí tá ali, amor. Fala bom dia, amor. Hoje você nem apareceu. Tudo bom, pessoal? Bom dia. Boa tarde, na verdade, né? Já estamos almoçando. Já estamos terminando de almoçar. Todo mundo já almoçou. Só falta agora... Olha, tem pão aqui jogado. Parece o Bárbara que a gente chegou do mercado. A bagunça, ó. Não, amor. Não adianta nem organizar. Tem que deixar a bagunça pro pessoal ver depois tudo arrumadinho. Olha a pia, gente. Dá uma geral nessa pia, ó. Ainda bem que tem bastante mulher. Não, mulher não, né, amor? Que preconceito é esse? Gente, olha isso. Sabe como é que a mulher foi criada? Tava Deus e Adão lá almoçando. Aí, na hora que ele terminou lá, o Adão olhou pra Deus e falou assim, E aí, quem é que vai lavar a louça? Ah, tá. Ele mandou o Adão, com certeza. Porque quem tá dando mamadeira aí pra Heloísa é você, bestão. Olha isso, gente. Então, mulher foi criada. Filho preconceituoso, gente. Olha. Gente, ele fala isso. Ele fala isso, mas ele é um bundão. Então, ele lava até o banheiro. E vocês vão ver isso hoje. Você vai arrumar aquele quarto, você vai lavar a roupa da Lulô pra lágrima ser besta. Não, não vai lavar a roupa, não. A roupa você não vai lavar, mas vai arrumar o quarto. Eu quero bem arrumadinho. Tiago, você fica aí, né? Por enquanto. Tiago, qual a parte que você vai ficar? Você fica assim, mas a outra porta tá aberta? Varrei, varrei. Você vai varrer a casa? Opa, eu já varrei. Não, eu já varrei. Não, hein, não. Você vai fazer o quê, né? Eu já varrei. Eu já varrei a casa. Gente, olha a bagunça, ó. Aí tá ali a árvore de Natal. O balanço ali jogado. Tá aqui. Aqui tá. Ó, papel higiênico na sala. Então, vamos lá. Ó, é o seguinte. Quem vai fazer o quê, amor? Você vai dizer quem vai fazer o quê. Ai, quando eu vou aí, escurece demais. Meu amor vai lavar os dois banheiros. Os dois banheiros? Eu já lavei o banheiro ontem. Não, mas ela usou hoje. Eu vou lavar os banheiros. Não, eu acho melhor eu lavar a louça. Vixe, a Fernanda se lasca. O tanto de louça que tem. E a Anaísa vai fazer o quê? A Anaísa vai fazer o quê? A Anaísa vai fazer o quê? A Anaísa vai recolher essas roupas todinha, ver qual que vai lavar. Pegar as roupas do varal e limpar o chão. Não, e o Tiago? Pegar as roupas do varal. E eu e você? Não, eu e o futebol. Você tá falando o quê? Que é só as mulheres que vai trabalhar? Ah, só que não, meu filho. Mas nunca nessa vida. Você não fugiu lá na Black Friday. Não, Black Friday. Gente, esse é o mesmo vídeo dando continuação lá. Por isso que a gente tá todo mundo com a mesma roupa, Anaísa, tá? Então, vocês não reparem. Ó. Elas saíram, foram lá na Black Friday. O que aconteceu? A gente ficou fazendo a tarefa da casa. Tarefa, gente. Um arrozinho com panqueca. Olha aqui, ó. O que é o Onofre fez? Um arrozinho com panqueca. Olha aqui, ó. Amorosa. Os negócios estavam tudo errados. Feijão. Gente, lembrando vocês que eu deixei a carne moída a temporada ontem. Temporada. Eu deixei a massa da panqueca pronta. Não deixei, não, a massa pronta? Não, eu deixei a massa pronta já. A carne moída pronta. O que, Onofre, vocês fizeram? Nada. Diz que a Heloísa dormiu o tempo todo. Não, isso era o que eu fiz. E o Lucas no celular e o Thiago no celular. Aqui, ó. Tanto é verdade que eles continuam. Então, gente. Já, já a gente vai voltar com o pessoal organizando. E eu só vou filmar. Porque, né? Eu sou a blogueirinha, então eu só filmo. E o pessoal trabalha. O que vocês acham? Não, eu posso filmar. Ah, você vai filmar? É. Não, quem quer o cameraman sou eu. Você? Eu sou o titular. Eu sou o editor. Mas hoje eu vou dar a folga dele e eu posso... Hoje você vai cobrir a folga do Onofre. E aí, gente? O que vocês acham disso, gente? Eu acho que todo mundo deve trabalhar em conjunto. Então, já, já a gente vai voltar esse povo trabalhando. E aí, gente? E aí, gente? E aí, gente? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto